Olá, time! Olá, time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. E hoje vamos caçar miniaturas, time! Já estamos aqui na aldeia Aldeota. Essa daqui é a Avenida Santos Dumont, é o movimento de carro aí, galera. E vamos conferir o que é que tem de interessante de 2022 aqui nesse shopping, que é o Shopping Del Passeio. E convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades. Deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final. Valeu! Sauda, Votwills! R$ 9,99 e o preço das miniaturas aqui nessa loja, galera. Vamos aqui para a primeira miniatura. Já chegamos aqui conferindo um temático. Essa é a miniatura 3 de 5 do Batman. Essa miniatura aqui que está indo aqui no Cartoon. Batman aí clássico, série de TV. E vamos conferir se esse aqui é o Super, galera. Essa miniatura saiu com o Super Estirante, hein? Será que esse é o Super Estirante, hein? Vamos ver se ele é o Super. Vamos conferir aqui. Esse aqui é o Studebaker Champion, mas não tem um simbolozinho de Super ali na cartela. Então esse não é o Super Estirante, mas é uma bela miniatura, né? Bem bacana. Tem bastante miniaturas dessa aqui, ó. Está aqui outra, né? Vamos conferir também, né? Nunca se sabe, né? De repente é o Super aí em lojas americanas que até então não tinha muitas novidades. E agora está aí com bastante miniaturas. E miniaturas aqui na cartela, Timinho. Longa, né? Lojas americanas com miniaturas na cartela longa, né? É bem bacana. Miniatura temática aqui, né? Miniatura aqui, Felóso e Furioso, Esplônio do Asfalto. Miniatura aqui da ECO. Miniatura também aqui, Esplônio do Asfalto. Está aqui o carrinho do Cisco. Baja Crowley. Baja Crowley aqui, que está aí uma versão bem diferente, né? Até então, o carro do Cisco na cor preta, né? Teve duas versões aí na cor preta. Achei aqui uma miniatura especial, Timinho. Miniatura especial aqui, está aí no capô. Tem um símbolozinho ali de tirante no capô e também ali na cartela. Não sei se vocês conseguem visualizar daí. Mas daqui dá para visualizar claramente aqui o símbolo de tirante, né? Túnel de túnel, né? Miniatura bem bacana. Vamos conferir esse outro lado aqui. Stud Baker. Stud Baker Champ. Uma bela picape, né? Saiu como super tirante, mas ela é normal também. É muito bonita, né? Tem bastante picapes dessa aqui. Vamos conferir essa outra aqui. Se é uma especial, mas essa não é. Miniatura normal. Essa outra aqui. Essa aqui também é normal. Stud Baker aqui não tem o símbolozinho de TH. Aqui é o MK4. MK4 aí da coleção. Retrorracers. Miniatura 4x10. Ford GT40. São temática goofy, hein? Mais miniaturas aqui na frente. Essas aqui já conferimos. E aqui a miniatura aí da Barbie, né? O Barbie Kampen. Mudou alguma coisa aqui nessa parte de baixo, né? A estampa mudou agora para 2022. Essa miniatura é praticamente a mesma. Só que está vindo em outra coleção. A coleção HW Metro. Miniatura 7x10. Muitas pessoas estão procurando essa miniatura. Então, se você procura essa miniatura, de repente, você pode aí aparecer na loja americana da sua cidade. De repente, pode ter chegado também miniaturas aí nas lojas americanas. Tem bastante Barbie Kampen aqui, galera. O tanto de Barbie Kampen. Ele tem bastante, né? E aqui está a miniatura 5x10. Coleção Turbo, né? 94 Bugatti. Esse é o Bugatti EB110SS. Na cor amarela. Detalhamento isso aqui. Grade traseira, dianteira. E esse aqui está sendo cobiçado, galera. Tanto cobiçado, como bastante procurado. Essa bela miniatura aqui, com esse Chevy Impala, né? Com a coleção Chevy Bel Air. Aqui tem dois, ó. Tá em dois. Dois Chevy Bel Air. Coleção Chevy Bel Air. Esse aqui é o 59 Chevy Impala. Inclusive, tem vídeo no canal dessa miniatura. Se você não conferiu ainda, confere aí. Porque vale a pena conferir. Miniatura aqui, que é o Sweet Driver. Coleção Fast Food. Miniatura 3 de 5. Carrinho aí, parece bastante com cupcake. Parece um cupcake. Essa outra aqui é top. Miniatura aqui da coleção Munais. Ou não da coleção Munais, né? Coleção HW Metro. É o Ford F-150 aí. Modelo 1956. E tá aí, ó. Temática Munais aí na carroceria. Ficou bem bacana esse Ford, né? Vamos ver mais miniaturas aqui. Miniatura da coleção Green Speed. Nissan Infinitus. Nissan ficou bem bacana. A Nissan também em 2021, né? E tem outra versão. Aqui é o GT Scotch. GT Scotch aqui é a miniatura de 5 de 10. Coleção Retorreio. Continuando aqui. Aqui está o Mercedes Benz 500. Esse Mercedes veio com detalhamento. Isso aí. Grade dianteiro. Traseiro. Bem bacana esse Mercedes aí. Coleção Factory Fresh. E aqui o Couch Muscle. Coleção Dream Garage. É isso. Continuando aqui. Aqui o carrinho Clip, galera. Carrinho aí chaveiro. É o Coupé Clip. Aqui na parte de trás tem até o esquema mostrando aí. Onde é que você coloca o Clip. Parece bastante com Corvette. Parece com Porsche. Não tem aqui o nome de um montador. Então fica difícil entender que carrinho é esse. Mas parece com um desses dois que eu falei. Tem bastante carrinho Clip aqui. Se você procura essa miniatura tem bastante aqui nessa loja. Isso aqui é lojas americanas. Lojas americanas fica aqui no Shopping Del Passeio. Aqui está o Cine Roll. O Cine Roller que saiu aí nesse estilo táxi. Olha o nome táxi ali atrás. O nome táxi ali. O nome é o aerofólio. O nome táxi ali. Ficou bem interessante. E aqui está o Toyota Land Cruiser. Land Cruiser modelo 1980. Ou então é só Land Cruiser 80. Saiu aí com um estilo aí bem diferenciado. Ficou bem bonita essa miniatura. Vamos aqui para o Ford Bronco. Esse aqui é o Custom Ford Bronco. Um Ford Bronco aí de época. Um estilo aí quadradão e tal. Saiu também em 2021. Mas saiu agora em 2022. Com esse estilo. Aqui está o Dodge Van. Essa Dodge Van está bem bacana. Essa Dodge Van saiu também como super. Tem que dar uma olhada aqui. Mas não tem ali nada de identificação que seja o super. O Dodge Van aí que é bem bonita. Mesmo sendo a miniatura normal é bem bonita. Um dos miniaturas aqui que saíram como super. No caso do Dodge Van. E no caso aqui também a Stude Baker Champion. Picape Stude Baker. Aí os Goofies aí galera. O NK4. Bem bacana. E aqui galera. Top. Essa miniatura. Miniatura saiu aí em um estilo bem bacana. Design de um dragão aí na parte da carroceria. Ficou bem bonita essa miniatura da coleção Articase. A letra aí. Esse daqui é o Raidinha Express. Raidinha Express. Vamos continuando aqui nossa garimpada. Vamos continuando aqui na parte de trás. Ali já conferimos. Aqui tem uma que não conferimos ainda. Essa daqui é da coleção Green Speed. Esse é o Ford Mustang. Vamos ver aqui mais miniaturas aí que não conferimos. Ali já vimos. Essa daqui é a temática. O carrinho do Cisco aí que está vindo com a nova coloração. Nessa cor prática. Bem bacana esse carrinho. Aqui o Cupcake. Switch Drive. Aqui tem as duas miniaturas aí que são doces. Próxima para frente aqui para a gente conferir. Está aí elas duas aí. O Cupcake. E aqui o Dammet. Agora tem coxa miniatura nesse estilo aí. Esse aqui já conferimos aí. Esse Ford F100. Miniaturas aqui atrás. Esse aqui não vimos. Vamos conferir aqui. Aqui está o Cupcake. Coleção HW Raid OMS. Miniatura 5 de 5. Olha que bonita. Tem bacana essa miniatura. Dois. Dois tirantes, galera. Vamos virar aqui e mostrar aqui embaixo. Dois tirantes que é o Twin Mew. E aqui as duas miniaturas do Batman aí. Tem quatro do Batman. Miniatura 3 de 5. Mas só aqui na segunda já vim quatro do Batman. Então miniaturas aí. Se você procura do Batman. Procura esse Twin Mew temático. Temático não. Twin Mew especial, né? Que é o Twin Mew aí. Tirante. E aqui está o Impala. O Chevy Impala aí. Que as pessoas estão procurando. Esse daqui é Inésita. De 2022. Essa miniatura aqui é o Perfect Speed. Coleção Street Beasts. Miniatura Inésita. Esse daqui já conferimos. Vamos ver aqui esse Corvette. Vamos colocar esse Corvette aqui, Tim. Ao lado do Chaveiro. Vamos conferir se o Chaveiro parece com ele. Vocês vão me dizer aí. Está aí o Corvette. Isso aqui é o Corvette. Copo Corvette. E aqui está o Chaveiro. E aí o que vocês acham aí? Parece? Parecido? O Chaveiro com esse Copo Corvette. É, tem um pouco de similaridade, né? Tem um pouco aí de similaridade. Parece um pouco aí, né? Deixa aí nos comentários. Ou parece aí com Corvette. Ou parece com o Posta, né? Vamos continuando aqui a nossa garimplada. Aqui está o Rocket Box. Miniatura aqui é da coleção Compact Kings. Miniatura 3 de 5. Miniatura bem bacana. Bem interessante. Vamos ver mais miniaturas aqui. Esse aqui é o Fusion Buster. Esse aqui é o Tote Muscle. Já visualizamos ele. Esse aqui é o Acura Integra, né? Coleção HW de Imports. E aqui o Nissan. Nissan aqui que tem detalhamento aí. Grade dianteiro e traseiro. Está vendo na coleção Turbo. E a picape aqui que é inédita também. Que é a Tacoma. 2020 Toyota Tacoma. Detalhes aí na grade dianteiro e traseiro. Coleção Articasa. Sempre que vem com esse alívio. Coleção Articasa aí. E empatado de motor. Vou mostrar aqui as letras. Esse daqui é com a letra N. Esse outro aqui é com a letra U. Então a coleção Articasa sempre faz miniaturas com uma letra na parte aí da carroceria das miniaturas. Inclusive, já fiz um vídeo no canal. Só lembrando que eu fiz um vídeo no canal mostrando uma coleção completa de 2020, né? Com todas as miniaturas Articasa. E mostrando qual o nome que forma com essas letras. Vamos continuando aqui. Esse aqui já conferimos. O Rocket Box, Corvette também. Esse aqui também. Vamos ver aqui para a parte de baixo. Esse aqui é o Tacoma, né? Estava visualizando ele. Esse aqui é o RX-7. Bastante Tacoma, gente. Está aqui outro. Outra Tacoma. Outra Tacoma. Carrinho Tartaruga aqui. Turtle Shell. Street Beasts. Veio com uma coloração diferente, né? Miniatura Turtle Shell. Vamos ver aqui atrás. Só Tacoma. Só Ford Tacoma. Ford Tacoma. Toyota Tacoma. Não pode confundir não os fabricantes, né? Vamos aqui para o Ford Bronco, né? O Ford Bronco. Só com essa versão aqui, que também é bem interessante. Esse outro Ford Bronco aqui, ele é o Custom Ford Bronco, né? Está no estilo customizado aí pela própria Hot Wheels, mas é a miniatura que faz referência a um veículo de época, né? Um veículo de época. Miniaturas da coleção Genports, aqui o Acura Integra e aqui o Mazda RX-7, né? Miniaturas aí, coleção Genports aí chegando com miniaturas aí com nova roupagem, né? Miniaturas aí que estão estreando na coleção Genports. Vamos ver o link que nos visualizamos ali atrás. Esse aqui já conferimos, né? Esse Mercedes. Uma das velas miniaturas aí de 2022. Aqui o carrinho do Cisco, Velas e Furiosos. Vamos descendo aqui. Aqui está o carrinho Clip, carrinho Chaveiro. O Bronco ali, que já conferimos o Bronco. Pronto, time. Lote D. Praticamente aqui todas as miniaturas lote D, né? Então aqui só tem miniaturas de 2022. Miniaturas aqui nessa loja americana que está a R$ 9,99, time. Por incrível que pareça, R$ 9,99 miniaturas de 2022. Miniaturas nas lojas americanas aí de cartelas longas, né? Miniatura aqui da mesma coleção. Já conferimos essas miniaturas da coleção Porsche, coleção Turbo, né? A W Turbo. Duas belas miniaturas. Vamos conferir miniaturas aqui na parte de trás. Esse aqui já visualizamos. Esse daqui, acho que não visualizamos ele, mas esse daqui é o GT Scott. O GT Scott que está em uma nova roupagem e saindo de uma coleção aí, Retro Race, né? Uma coleção nova aí da Hot Wheels, que é essa mesma coleção aqui, ó. Tá segurar com uma e filmar com a outra. Aqui o GT Scott é o 5 de 10 e esse Copco Covete que é o 6 de 10, né? Coleção aí que está trazendo 10 miniaturas. É uma coleção longa, né? Uma coleção extensa, né? Para se montar aí, só um pouco aí mais salgado, né, gente? Mais a 9,99, de repente, né? Se você curte as miniaturas aí, pode até valer a pena, né? Mas algumas lojas aí, as miniaturas estão com o preço aí bem salgado. E aqui vamos para a visão geral da Gumbach. As miniaturas aí que conferindo, assim, belas miniaturas aqui. Essas lojas americanas. Essas lojas americanas aqui, ela fica no shopping del Passeio. Está lotado aqui de miniaturas lot-date. Bastante miniaturas. As miniaturas aqui, aqui são todas lot-date. Todas aqui. Lote B. Tem um lote que chegou na Americanas, ó. Aqui em cima está lotado. Tem T-Hunt também. T-Hunt aí. Tá ótimo. Está tão lotado que está com a miniatura aqui. E aqui, já mostrei esse daqui. Esse aqui é o Cheven Pala várias vezes. Já conferimos aí, uma bela miniatura. Tem vídeo no canal. 9,99 o preço das miniaturas aqui nessa loja. Bem, time. Espero que tenham gostado do vídeo. Que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as novidades. E compartilha com geral. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri